E aí pessoal, hoje eu vim mostrar como é que eu faço uma panqueca de espinafre com carne moída. Primeiramente eu bato aqui a cebola, tomate, alho. E em torno aí de dois tomates, duas cebolas e dois dentinhos de alho. Refogo bem essa carne, sem óleo, sem nada, só a carne mesmo. Aí pra fazer a massa de espinafre eu vou colocar dois copos de leite, mais ou menos. Dois ovos inteiros. Enquanto isso na carne eu vou colocar então a cebola, o tomate e o alho já triturado. Também acrescento aí um pouco de massa de tomate, estato, um pouco de ketchup e um pouco de mostarda, isso é a gosto. Coloquei também um pouco de sal a gosto. Só esperar cozinhar bem e pode desligar o fogo. Por fim, depois de desligar o fogo, eu jogo um pouquinho de orégano fresco. Então continuamos aqui com a massa da panqueca de espinafre. Lavei o espinafre, botei dentro em torno de dois ramos. Sal a gosto, né? E a gente bate agora bem batidinho. Trigo, em média, eu coloquei duas xícaras e meia, mas vai do gosto da pessoa. Se a pessoa quer uma massa um pouquinho mais grossa, acrescenta um pouco mais de trigo. Essa aí fica mais ou menos a consistência da minha massa, então. Normalmente, para fritar, eu coloco um pouquinho de azeite, um fiozinho, só na primeira panqueca. Depois eu frito sem óleo mesmo. Então aqui eu vou espalhar o óleo, colocar a massa. Vou espalhar a massa na frigideira, né? E aguardar aquela doura de um lado para depois virar. E aí Acabando, então, de fazer a massa, eu pego o recheio, que seria a carne moída, enrolo. Coloco numa assadeira. Vai do gosto da pessoa colocar queijo em cima. Eu coloquei um pouco de batata palha e o restinho da carne que sobrou. Tá pronto aí, então, a nossa panqueca de espinafre com carne moída. E aí E aí Obrigado.